Autoriza o árbitro, bateu pro gol, na trove! Diego Jussani quase abriu o placar aqui na Arena das Dunas. Depois reclamou de uma possível penalidade ali, Marquinhos. Daqui a pouco você completa, você fala. Olha a jogada do Vicente. É, não deu em nada não, pode ir, Marquinhos. Vai pra cima da marcação, o passe é bom na frente, viu. Tem a possibilidade, adiantou, tocou pra trás, vai pintar! Salvo o time do ABC! Conseguiu chegar na bola Sueliton na finalização do Magno Alves. Mais uma vez Magno Alves tentou a tabela, funcionou, entrou na área, bola perigosa! Chute cruzado, direto pra fora. Ronaldo Mendes recebeu, vai pra cima da marcação do Sandro, ainda Ronaldo Mendes! Um chute cruzado pra defesa do Luiz Carlos. Vai daí Samuel, arriscou, defendeu o Luiz Carlos! É, é. Mais uma vez Samuel olhou pra área, levantou o desvio do Sandro. Ela fica ainda em posse de bola do Ceará, vai pintar o chute! Ganhou espaço, a bola foi boa pro Mattson, apareceu Mattson pra finalizar e mandar pra fora. A bola dos 24 do primeiro tempo. Autoriza o árbitro, tá valendo! Vicente já olhou pra área, descolou o cruzamento, tá livre, é cabeçada! Felipe Amorim perde uma grande oportunidade. Vai na velocidade do Assisinho, tentou a finta. Ainda Assisinho conseguiu fazer o passe, Felipe Amorim devolveu o Assisinho. Boa jogada do Assisinho, olhou pra área, tentou! E o ABC tenta o contra-ataque, boa bola do Amora pro Rodrigo Silva. Dominou, tem o Sandro pela frente, Rodrigo Silva, pro Somália, riscou! Gol do ABC! É de Somália! E aponta pro meio o Wagner Hewey. Fim de pacto.